O time São Paulo Paralímpico foi criado em 2011 e é um projeto que conta com 35 atletas de alta performance. As modalidades individuais são atletismo, bocha, canoagem, judô, natação, remo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vela adaptada. Os atletas são vinculados ao Estado de São Paulo. Existe um convênio entre a Secretaria de Esporte e o Comitê Paralímpico. Queria saber como é que estamos no Rio de Janeiro pela experiência daquele que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico. Como é que está essa situação aqui no Rio? Bom, João, nós também temos aqui o time Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Diferentemente de São Paulo, o time é do Estado de São Paulo. E que tem uma ajuda, inclusive, forte do governo. Pois é. São Paulo avançou muita coisa no atendimento das necessidades das pessoas com deficiência. São Paulo tem uma secretaria voltada especificamente para produzir políticas para as pessoas com deficiência, que tem a vontade política do governador em apoiar essa secretaria. Eles estão construindo lá um centro de treinamento para o desporto paralímpico, que é um negócio com uns 200 mil metros quadrados. São 14 modalidades. É um dos maiores do mundo, o maior da América Latina. Olha só o detalhe, deputado. Investiram 380 milhões de reais em parceria com o governo federal e o governo do Estado de São Paulo. Eu acho que o Rio de Janeiro, ao longo do tempo, rebou para trás no que diz respeito ao atendimento das pessoas com deficiência. Eu lamento que a gente tenha essa diferenciação entre dois Estados tão importantes da nossa federação. Mas eu acho que a gente tem ainda tempo para recuperar o terreno perdido e, se Deus quiser, chegarmos lá próximos a São Paulo para botarmos no nosso peito a medalha de ouro que está no peito deles. Tem tempo mesmo, deputado? Olha, tempo sempre existe. E vontade? E vontade que é pouca. Porque, muitas vezes, os políticos, e eu também sou político, não nego a minha condição, mas muitos deles gostam muito de tirar fotografia com os vencedores. Tinha até um ministro, há uns anos atrás, que era conhecido como ministro medalha. Não sei se um amigo sabe. Ele era conhecido no mundo esportivo como ministro medalha, porque o que ele tirava de foco com os medalhistas. Mas no cotidiano, antes de ter as competições, pouco faz. Eu tirei aqui um papel do bolso, propositadamente. Esta é a Lei 4.330, de 27 de maio de 2014. De 2004. 27 de maio de 2004. O título é Dispõe sobre a aquisição de passagens aéreas pela administração pública estadual. Meu primeiro mandato, Eu deparei-me com a seguinte situação. Nós temos aqui três poderes. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas tribunal de contas e ministério público. Você veja o volume de passagens aéreas que o Estado paga para as suas pessoas, ir para seminários, congressos, etc, etc. Bom, e paga mesmo. O judiciário viaja à vontade, enfim. E de quem é a milhagem? A milhagem vai para o nome do cidadão que viaja. Está usando a passagem. Isso chama-se apropriação indébita. Você não pode ter uma milhagem de quem pagou a passagem, não foi você, foi o Estado. Aí o que eu propus? Virou lei. Isso ainda no governo da Rosinha. Que esta milhagem viesse para um banco de dados do Estado, para o Estado distribuir para os atletas federados, nas modalidades de esportivo, fazerem parte dos Jogos Olímpicos, e naquela época, 2000, quase chamavam assim, Para-Olímpicos. Exatamente. Essa lei foi sancionada pela Rosinha, fomos a ela, não conseguimos que fosse regulamentar, porque o Estado tem que fazer o banco de dados. Fomos ao Cabral, achou ótimo, formidável, não aconteceu. Fomos ao Pesão, já apresentamos, achou formidável, mandou o seu chefe do gabinete civil tocar. Até agora, nada. A lei é de 2004. Eu estou falando de milhagem que não pertence ao cidadão que usufrui da mesma. Com esse banco de milhagem, puxa, você ia ajudar atletas e a tantas e tantas competições. E teríamos até mais atletas, porque as confederações e federações sempre reclamam da falta de dinheiro e recursos. Na hora da medalha, quer estar na foto. É verdade. Com menos de um ano para os Jogos Paralímpicos, as obras seguem a todo vapor. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que é considerado o coração dos Jogos, já tem 82% de área construída. Seis arenas vão ser entregues esse ano e uma, o Estádio Aquático Olímpico, no primeiro trimestre de 2016. Já em Deodoro, a construção chega a 80%. Sandro, são números que chamam a atenção dos atletas olímpicos e paralímpicos. Quer dizer, as obras estão sendo tocadas e estão sendo executadas num calendário da forma correta? Não, eu tenho certeza que a gente vai entregar uns Jogos maravilhosos. Essa nossa... teve um dirigente internacional que agora me foge o nome, que disse que a gente entregaria tudo com cheiro de tinta. Pode até ser que a gente entregue com cheiro de tinta, mas vai ser do jeito brasileiro, eu acho que vai ser muito bom, devem ser os melhores Jogos Olímpicos, os melhores Jogos Paralímpicos dos últimos tempos. Eu tenho certeza disso. A nossa maior preocupação, e aí eu volto a frisar, é o legado de tudo isso, é a acessibilidade. Não adianta a gente ter uma arena maravilhosa que as pessoas com deficiência que vêm assistir, os moradores do Rio, os visitantes, porque vão existir turistas com deficiência, eles não vão conseguir chegar às arenas. Isso é a nossa maior preocupação. Os Jogos vão acontecer, eu tenho certeza disso. Absoluta. A acessibilidade preocupa mesmo, João? Muita coisa. O transporte? Eu acho que sim. Por exemplo, do metrô a gente já está vendo nas estações até elevador. O transporte até menos. Porque é um dos requisitos. O problema é você sair do ônibus para chegar lá. Ou até, deputado, não é só sair do ônibus. Eu acho o seguinte, que eu já vi essa cena algumas vezes aqui na cidade. É o motorista ter que sair lá da cabine dele, onde ele está dirigindo, ele sai, desce, aí ele vai acionar. Aquele mecanismo, para poder colocar a cadeira de rodas, às vezes não está funcionando, as pessoas dentro começam a reclamar, porque o ônibus não sai do lugar, porque ele também não pode sair, porque o motorista não está lá. Eu acho que isso é um conjunto. O deficiente virou o vilão da história. E aí, como é que fica? Olha, você deve ter visto uma matéria numa potente transmissora de TV de um ônibus aqui na zona sul, em direção ao centro, que na hora do deficiente baixar a cadeira, ele emperrou. Olha, um ônibus ficou parado, ninguém sabia desenterrar, foi um negócio vergonhoso. Vergonhoso, vergonhoso. E as pessoas se irritam às vezes. E depois, até que passe outro, com esse mesmo dispositivo. E mais do que as pessoas se irritarem, as pessoas que estão lá dentro, isso causa um constrangimento na pessoa com deficiência. Porque ela começa a se achar... Sabe aquela questão do... O foco de todas as... Sabe aquela questão da autoestima que o esporte traz? Isso aí, baixa a estima. Porque ela começa a se achar um peso. Ela começa a se achar um peso dentro do contexto social. Entendeu? Exatamente. O apoio da torcida é fundamental para quem disputa uma competição. Isso a gente já sabe. E os atletas mais ainda. E o brasileiro já demonstrou que gosta de viver o momento de grandes eventos. Foi assim com a Copa e com os Jogos Paralímpicos. Não vai ser diferente. Pergunta a você, Sandro. É assim mesmo? O apoio da torcida é bom? Fundamental? Para que o atleta ganhe mais vontade, mais garra, mais determinação? Para conseguir o objetivo de uma medalha? Eu fui atleta de futebol de cegos. Eu joguei por 13 anos até que parei de jogar para assumir a presidência da CBDV. Eu joguei Mundiais, Paralimpíadas, fui bicampeão Paralímpico, fui campeão Mundial e fui campeão para a Banda Americana aqui no Rio, em 2007. E te digo com muita tranquilidade que jogar ao lado da torcida é muito bom, é muito motivador. Eu acho que a gente tem tudo para... O planejamento do Comitê Paralímpico Brasileiro é alcançar o quinto lugar no quadro geral de medalhas. Eu acho que com a força da nossa torcida e aí o João falou, né, mais cedo sobre os 3 milhões e 300 mil ingressos. Acho que a gente tem que comprar esses ingressos, a gente tem que estar lá para apoiar os nossos atletas, porque com a força da nossa torcida a gente vai fazer muito mais. Eu não te digo que a gente vai chegar mais à frente, quarto, terceiro lugar, mas eu tenho certeza que o quinto lugar a gente vai conseguir. É muito bom, eu acho que todo atleta gosta de jogar com a torcida e o atleta Paralímpico Brasileiro eu acho que não é diferente. É isso, João? É isso mesmo. E temos ingressos a 10 reais. Porque ajuda, né? É, muita coisa. A 10 reais que se você comprar aquela metade estudante e coisa e tal você ainda consegue tirar 5 reais. É. É um belo, é um belo... Incentivo. Incentivo e é um grande programa para as pessoas aí que fim de tarde pega ali o... Vai lá assistir o esporte, o Paralímpico. Eu, quando presidente do Comitê Paralímpico tinha essa coisa da estratégia do marketing, né? E nós estávamos a caminho de ter o apoio de loterias, né? Que hoje é o que dá a sustentação do esporte para o Olímpico. Eu dizia você comprando lá a sua mega cena você ganha, os atletas ganham, enfim, todos ganham. Eu acho que a presença do público ela é enriquecedora não apenas então somente para o atleta que está lá disputando sua medalha. Mas ela é enriquecedora também para a própria sociedade como disse aqui antes que vai ver que portar deficiência não significa necessariamente estar em sua casa vendo televisão e tomando um suco de laranja. Incentiva mesmo, deputado, a torcida ao atleta? Olha só, eu tenho opinião formada sobre isso. Se você está em competição um atleta muito bom com um atleta muito frágil você pode ter a torcida inteira a favor do frágil que não tem jeito vai ganhar alguém é muito melhor mas se o nível for parelho a torcida aí no meu entendimento é o diferencial. É isso, Sando? Com certeza, com certeza. Apesar de que o frágil na primeira situação do deputado o frágil ele vai fazer um pouco mais. Vai tentar render mais, né? Exatamente. Aí pode ser esporte a esporte pode ser que ele vença, entendeu? não é certo ele tem uma chance mínima pode ser que ele vença a chance do mais forte ganhar é imensamente maior só que o mais frágil vai fazer um pouco mais porque ele tem alguém a mais incentivando agora, óbvio se a gente tem uma disputa igual e você tem uma torcida do seu lado você ganha um, né? É o décimo segundo torcedor do futebol que a torcida do Flamengo usa tanto aí. É verdade. E a gente tratando de Olimpíadas e Paralimpíadas eu acho que o legado vai ser muito grande mais até do que a Copa do Mundo porque a Olimpíada são 42 esportes que estão envolvidos no caso a Copa do Mundo só tem um que é o futebol que é a grande paixão do brasileiro mas é a grande chance que o Rio de Janeiro está tendo com essas obras principalmente de modalidade mobilidade como Transoeste Transolímpica BRTs metrô indo para a Barra da Tijuca melhoria das barcas que ela tem que melhorar bastante mas eu acho que isso vai ser bom para todos nós As barcas têm que melhorar bastante para ficar ruim porque está péssima Mas vai chegar lá deputado vai chegar lá com certeza O Arena Esportivo está chegando ao final você que se liga em esporte além das segundas-feiras às nove e meia da noite poderá acompanhar também aos sábados às três e meia e aos domingos às cinco e meia da tarde pelo site da TV Alerje www.tvalerje.tv e também pelo nosso e-mail arenaesportiva arroba tvalerje.tv Quero agradecer aqui a presença do senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha do PSDB mais uma vez aqui participando do Arena engrandecendo aqui o nosso programa Obrigado deputado Eu que agradeço principalmente a presença do Sandro e do João que foram ponto alto aqui dessa entrevista Com certeza João Batista você que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro mais uma vez também Obrigado pela sua presença Agradeço e queria não tem a ver especificamente com esporte mas no dia 21 de setembro comemora-se o dia nacional e estadual de luta da pessoa com deficiência Nós vamos ter aqui na Assembleia Legislativa uma exposição de quadros de pintores que pintam com a boca e com os pés Eu convido a todos Muito bom para que também venham prestigiar as pessoas com deficiência para verem a beleza plástica de seus quadros e a superação também da pessoa com deficiência na área da cultura e das artes Tá certo Sandro Leina também agradeço a sua presença aqui você que foi atleta paralímpico e claro engrandeceu muito aqui o nosso programa Muito obrigado Obrigado Eu que agradeço pelo convite pela oportunidade de falar de esporte paralímpico e eu convido as pessoas para comprarem seus ingressos no rio2016.com barra ingressos Eu acho que é importante para o esporte paralímpico e para a sociedade brasileira Com certeza Obrigado e até o próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho